Strap, dance, madafaco, beat Yeah You Então segue bem Se eu não toque sem ninguém Então, yeah, yeah, yeah Tamo a pipoca, aska Yeah, tamo a pipoca, tamo a pipoca Yeah, yeah, tamo a pipoca, tamo a pipoca Yeah, tamo a pipoca, tamo a pipoca Yeah, yeah, tamo a pipoca, tamo a pipoca Yeah, yeah Skrrr Todos sabem que eu vou te tocar Porque o Ani bota a pipoca Baby no man, a dança indireita Esse corpo tipo tá pra te encomar Tipo fogo aqui, mas tem queimar Sempre faz motivo pra não usar Eu não sou carro, mas tá fui levar Eu tiro o toque, eu tô fundo Dália, dália, tipo um Iggy que é se estragar Estaladíssimo, mas tipo pipoca Eu sou só que eu vou dar pra pipoca Dá-me assustar, eu só quero me tocar Calma, calma, tu vai me sufocar Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Olha, niga, tamo a pipoca Toca a faca, até sempre a sangrar Proque de disputa, tô a cagar Mato o rap, só tô sempre Já tem parra a nota do dago Paca, sinto pra tu cair de olho de paca Tá com ocak, yeah Já tem teu grupo eu nem vou falar Fala pra coutinho de abril Tudo que vocês cantam é mentira, yeah Pipera é branca não pega, yeah Na minha placa que a minha tropa Yeah Cata canje na minha back Woooo Nigas são fracos juntão vir comigo Mas oligo todos sou tipa em liçal Sei que levam, mas é brincadeira, sentou de bem verde, vos como com sal Meio sem meio, tamo a pipoca, teu gupro é fraco, você barrocha Rute na cara de vente, no coito, virgila bem quente, vão soltos queimar Pim, pim, dançamento, ô, gratos, não me dão, me dou Mato, miga, sou com flow, tua dama é zaranza, provou e gostou Então segue e vem, só não toque sem ninguém Então, yeah, 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 tamo a pipoca, ska, yeah Tamo a pipoca, tamo a pipoca, yeah, yeah Try me too soon, it's my motherfucko beat